E ele, direto do Reino de Jaws. Chico, tudo bom? Oi, Fico. Ô, Chico, o assunto é Super Meteor. O Rick atestou que 95% de chance do valor da moto de entrada da Super Meteor, 34.990. E a Topo, 38.000, 38.990, qualquer coisa nesse sentido. A pergunta que eu faço é o seguinte. Com esses valores, e sabendo que a Royal Enfield tem manutenção cara, peças caras, será que o consumidor brasileiro não vai preferir uma moto Mad Max? Não tão Mad Max assim, tipo 2013, 2010, do que a Super Meteor? As pessoas, é lógico, os consumidores que eu estou falando, os consumidores de moto Custom ou Cruiser. O que você acha, Chico? Dá uma explicação para mim a respeito disso. Beijão para você. Um beijo, Caravieri. Isso aí sabe quem é que está apertando a mente dele? A dona da moto dele. O nome é Fabiana Caravieri. Porque a dona da Vulcan é ela. Aí o que eles estão combinando? Ele fica, mozinho, não, não. Aí quando chegar a Super Meteor, a gente compra a Super Meteor. E aí ele fica com a Vulcan e ela fica. É por isso, entendeu? Porque eu estou ligado que Fabiana quer ficar com a Vulcan. Mas ele quer ficar com a Vulcan. Então, brincadeira. Fabiana quer a Super Meteor. Mas eu sei que vocês têm interesse, os dois têm interesse na Super Meteor. Cara, eu acho que ela vai ser um sucesso de vendas. Sucesso mesmo. Vai ser super bem aceita no mercado. Obviamente que a galera Mad Max vai torcer o nariz. A galera que tem moto japonesa velha, que são excelentes. Porque vamos pensar. Você está falando de uma moto de 20 anos. As motos japonesas. São motos de 20 anos que estão circulando até hoje. Sem quebrar. Quebrar é que eu falo assim, PT. São motos que operam até hoje. Então, são motos que foram construídas para durar até onde vai. Até onde vai a vida de uma pessoa. Não estou brincando. A gente vai ter gente aí chegando aos 100 anos. E essas motos daqui a, sei lá, 80 anos, essas motos vão estar operando. Como a gente encontra hoje o Ford Bigode. Ford 29. Ford não sei o que. Aqueles calhambé que lá dos anos 20. Do início do século passado. Então, não duvidem que essas motos, essas Mad Max, estarão operando daqui a 80 anos. Mas, quando a gente vai, e quando acabar o preconceito, quando os proprietários de Mad Max rodarem, testarem, observarem que as pessoas que compraram o Super Meteor estão satisfeitas. Isso eu não estou falando de custo de manutenção, tá? Eu estou falando de qualidade da moto. Porque a Interceptor, ela está sendo vendida desde 2019. Certo? 2019. Eu digo porque eu comprei a minha Harley no final de 2019. Dezembro. E eu queria pegar o Interceptor. Mas não rolou, não deu. Peguei a Harley. E, cara, até hoje eu não vi relato de problema com o motor. Problema crônico. De dizer assim, ó, esse motor não dura. Não presta. Tem relatos de problemas pontuais, por alguma unidade, ou algum lote não. Unidade. Problemas com a embreagem. Algumas pessoas relatam. Isso eu já vi mais de uma vez. Mas, em geral, a moto, em geral, que é a Interceptor e a Continental GT, não tem problemas crônicos. Crônico. O que é problema crônico? É um problema de projeto. Ou de material. Não tem. Ela tinha aquele problema que era muito comum das pessoas falarem que ela pulava alguma marcha, né? Ela dava um falso neutro. É verdade, tá? Ela faz o falso neutro. Não sei se essas mais atuais têm ainda isso, né? A minha, eu percebi o falso neutro depois de amaciada, né? Quando a moto ficou amaciada em viagem. Eu amaciei a minha moto em viagem e eu percebi que existia realmente falso neutro. Então, você tem que passar com vontade mesmo. Se você passar, der uma pedaladinha fraca, pode entrar o falso neutro. E foi isso que eu percebi. Depois que eu peguei a manha de passar a marcha, o câmbio, nunca mais tive problema com falso neutro na minha Interceptor. Então, é um projeto que eu tenho a tranquilidade de falar como proprietário, que é um projeto de sucesso. É um projeto bem feito da Royal. É uma moto que colocou a Royal Infield num outro patamar. Tá? Então, não será diferente com a Super Meteor. A Super Meteor, ela vai chegar no Brasil, é de um segmento que a galera tá acostumada com moto japonesa, moto americana, e é um nicho muito tradicional, né? Que é o nicho custom. Então, é tudo uma questão de tempo. A gente tem que fazer as pessoas entenderem também. Não é chegar simplesmente, ah, vai ser um sucesso de vendas, agora chegou, todo mundo vai aceitar. Não. Porque o cara que gosta de moto custom, principalmente os caras que tem japonês e americana, eles querem motor em V, eles ainda estão naquela ideia de que motor em V é melhor do que o motor em linha. Eles têm a ideia de que, e até em questão de performance é melhor, e que não tem nada a ver isso. E é mais a questão visual. É do conceito mesmo, porque motor em V é muito mais bonito. Mas tudo isso cai quando eles observarem que a moto, a Super Meteor, é boa, tem durabilidade, tem segurança, tem um bom acabamento, e vai entregar num preço bom. Não é um preço ótimo, é um preço bom, ok. E é uma moto zero, ABS nos dois canais, injeção eletrônica, ela vai ter um consumo ok, ela não vai ter um consumo absurdo, porque ela é pesada, e ela tem uma relação peso-potência que vai deixar o motor como se fosse uma Dragstar e uma Shadow 600. Ela vai ter essa percepção na rodovia, proprietário de Drag e de Shadow 600, quando rodarem com a Super Meteor full loaded, toda pronta, carregada, eles vão perceber assim, putz, é a mesma potência da minha Shadow, é a mesma potência da minha Drag. Então eles vão se sentir em casa. Talvez se sintam até melhor, porque a moto ela tem um bom acabamento, tem um painel legal, então eu acho que é tudo uma questão de tempo, pra eles realmente aceitarem e abraçarem a Super Meteor. E também vai ter a Shotgun, que é a mesma pegada, só que ela vai ser uma Bobber. Cara, eu vejo um sucesso, eu vejo isso como uma oportunidade de outras marcas olharem pra esse segmento e falar assim, bom, a Royal, ela se deu bem, acho que eu vou trazer um segmento desse pra cá também. E eu vou trazer motos mais baratas, pode ser que a própria, isso eu tô supondo, tá? Pode ser que a própria Triumph traga um modelo mais acessível, pra poder chegar nesse preço. Você como proprietário de Kawasaki, você sabe que a Eliminator também vai chegar na mesma faixa de preço, muito próxima. Então, todos nós vamos ganhar com isso, tá? E a galera Mad Max vai aos poucos aceitando, né? E eu acho que vai ser um sucesso. E vai ser muito bom pro mercado da gente. Vai ser bom também até pro mercado das motos velhas, das Mad Max, sabe por quê? Porque gente que não tinha condição de acessá-las, porque são os lascados, lembra que eu falo pra vocês? Eu falei lá no vídeo. Quem é colecionador e entusiasta, vai comprar a Mad Max a preço de CG. Então é uma oportunidade. Gira o mercado. E quem é lascado, lascado. É o cara que não tem 40 mil pra pegar uma Super Meteor. Ele vai ter oportunidade de realizar o sonho dele pegando a Mad Max de um cara que não quer mais a Mad Max e que vai pegar a Super Meteor. Pelo dobro do preço que ele vendeu. Ele vai botar mais 20, vai levar a Super Meteor. E o caboclo, que é um lascado e que sonhou com aquela Mad Max, ele vai comprar a Mad Max a preço de CG. Então, pensando no mercado, pensando no que vai girar, é ótimo. Todo mundo ganha. Vai ter uma movimentação do mercado que ficou... Mercado Custom, que eu falo. De motos Custom. Que ficou travado nesses últimos 10 anos. Se vocês pararem pra pensar. Porque a última Custom praticamente foi vendida aí em 2014. Então, 10 anos travado. Ou seja, quem tinha uma Custom Mad Max ou se tornou uma Mad Max, ficou lá na moto porque não via coisa melhor. Midnight Star, que é excelente. Já bateu aí, tá batendo praticamente 10 anos. Shadow 750, excelente. Bateu já 10 anos. Então, quem tem drag, Shadow, já chegou às 20. Então, galera, vai girar. A gente vai fazer a roda girar. E as pessoas que são lascadas, que não tinham oportunidade, agora vão ter a oportunidade de pegar uma moto velha, mas legal, durável. Então, todo mundo ganha. Eu também acredito. Eu também acredito. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma